O que é a vinheta? O outro bloco que passou, se você não assistiu ali, meu amigo, foi uma cobra, morre você. Se você não assistiu ao outro bloco anterior a esse aqui, perdeu, porque ele não vai passar mais na nossa programação. Se não assistiu ao ouvido, dançou. Mas agora é valendo aqui, vai chegar. E aí ele desliga o CIS, obrigado. Obrigado, Jesus te ama. Pedro Henrique e Tamir Pereira, Tamir, grande treinador aí, homem, entende, do Muay Thai, mãozinha fechada. E o Pedro, tá famoso, né Pedro? Tá realizando sonhos aí, né? Corre na tarde, né? E aí, qual o valor do seu sonho? Seja bem-vindo, canal Esportes, o primeiro do ano, pra valer agora. Feliz 2020, simbora. Bom, eu acho que um sonho não tem um valor, né? É o quanto você pode correr pra buscar, porque se você buscar, você acha. Então é isso que eu tô fazendo, começando buscando já. Pedro, me perdoe aqui pra perguntar a idade, mas você é muito novinho. Você tem quantos anos, Pedro? Eu tenho 14. Vou fazer 15, dia 14 de março, que é dois meses. Ô, Tamir, e como é que faz pra achar um talento desse? Você que é uma fera aqui do Muay Thai, tem talento ou a gente tá empurrando esse menino aqui, ladeira abaixo, pra ver se pega? A história do Pedro foi uma história, assim, engraçada, porque há um mês atrás, mas há um mês ele entrou em contato comigo pelo Instagram, querendo saber se o que fazia pra ir treinar lá, como podia fazer e tal. Passei valores e tal, e ficou nessa. Aí, uma semana depois, um primo meio entrou em contato comigo. Também, ó, tem um menino aqui no tabuleiro, que tá vendendo doce, não sei o que, não sei o que, dizendo que quer levantar a grana pra ir treinar com vocês. Que o sonho dele é entrar pra equipe, não sei o que. Eu disse, sério, isso como é o nome dele? Isso é Pedro? Eu acho que era Pedro, ele falou. Acho que era Pedro. Isso tá, beleza. Aí fui, entrei em contato com ele, ele foi lá, pegou um treino. Aí eu disse, ó, bicho, pode vir agora, você faz parte da nossa equipe. Você vai ter bolsa integral, você não vai precisar pagar nada. Porque são poucos meninos que a gente vê realmente querendo as coisas e correndo atrás. Eu achei muito massa isso nele. Ah, tá vendo? O sonho não tem preço, né? E ainda com a forcinha dessa aí, também, primeiro, a primeira boa ação que o canal Esporte mostra em 2020. Primeira, o cara já chega aqui, chegando, com esse grande professor que é o Tami. Terence, o Manu só vai para o Terence, estamos juntos. E aí, vai seguir mesmo? Com certeza. Como é? Você é disciplinado do mesmo jeito pra treinar como é pra vendedor, ou é o H? Sempre tem que ser, né? Porque eu moro um pouco longe de onde eu acertei. Então, tem que ter aquela velha disciplina, né? Eu moro na cidade universitária, no Vilagem Campeste 2, e o CT fica no Murilópolis, na Serraria. Então, tem o ônibus e tudo, e a gente tem que correr, né? Não é tudo dia que aparece uma oportunidade dessa, então a gente tem que dar valor, tem que se esforçar e tem que correr atrás. Então, a disciplina é fundamental nisso. Você vai ficar treinando todos os dias? A gente treina. Como é que tá a sua roupa? A gente, quando eu comecei a treinar... Deixa eu, antes de começar aqui, que eu já tava me dando agulha. Viu, Tiago, que eu vou ter que girar devagarzinho, que ele tá pegando a TV nas costas do rapaz. Pronto. E é o seguinte, quando eu entrei em contato com o professor, eu cheguei na minha mãe e falei, olha, mãe, é a melhor academia de Alagoas. Ah, isso aí eu também tenho dúvida, não. Mas é longe. Ela falou bem assim, se você quer progredir, corra atrás. E a gente tá correndo por isso. E a minha rotina de treino, pelo menos no ano que passou, agora 2019, quando eu entrei pra equipe, tava sendo segunda, quarta, sexta, das 17h às 19h. Então, vamos continuar seguindo essa rotina e provavelmente vai ter mais novidades ao longo do ano. Mas tá estudando ou tá dando aquele vigueiro na escola? Estudo pela manhã, escola pública, termina em fevereiro só, o ano letivo, mas estudando pela manhã, aprendendo pela tarde. Foi uma das primeiras coisas que eu procurei saber com ele. Qual o horário que ele estudava. Eu ia perguntar isso a você, então. Qual o horário que ele estava estudando e qual o horário que ele estava estudando. Com certeza. É essencial, né? Eu estudo em primeiro lugar. Aí ele diz, não, professor, eu estudo pela manhã, chego em casa, agilizo as coisas, já pego subindo pra o treino. Pronto. Então, tá tudo certo. Ah, e eu gostei. Gostei. Pra um jovem, 14 anos, como é o treinamento? O que que você... Você visualiza assim e diz, vai ter que ser por aqui. O que que ele tem que aprimorar agora? A vontade ele já tem. A vontade ele já tem, muita. Ele tá se adaptando ao estilo de treino da gente, né? Então, a gente tava alinhando ele a cada dia e procurando ver os pontos que ele é forte, pontos que ele é fraco, pra começar a encaixar o jogo dele. Ah, 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 seu jogo, ah. Foi cheio, né? Eu sempre pergunto aqui do cenário do Muay Thai. Eu, o Pedro não era nem nascido, a gente já. Quando o Muay Thai começou a chegar aqui no Brasil, quando ele começou a ser visto, os filmes, ali no final dos anos 80, início dos anos 90. De lá pra cá, muita coisa mudou. Como é que você analisa? O Muay Thai vem crescendo muito aqui no Brasil. Logo quando ele chegou, era muito misturado, era misturado, Thaikondô, bó, não sei o que, não sei o que. E usava o nome Muay Thai. Na realidade, não tinha muita coisa a ver. Com os treinadores, pelo menos o pessoal de Santos, começaram a viajar muito pra Tailândia e trouxeram realmente o Muay Thai da forma que é, da forma que eles treinam lá. Isso começou a ser difundido em todo o Brasil. Aqui em Alagoas, infelizmente, é atrasado. A gente começou a ter uma evolução, posso dizer, de 4 a 5 anos atrás, porque o Muay Thai aqui veio começar a ser o Muay Thai dentro de um padrão, mas vem evoluindo bem. Nesses últimos anos, agora, o Muay Thai aqui em Alagoas deu um acrescento muito grande, já se equiparou a qualquer estado do Nordeste, a gente já está frente a frente. E é isso, assim, o Muay Thai vem crescendo muito, de uns 5 anos pra cá. Hoje, com o Pedro, vamos aperfeiçoar o Muay, ou vamos inserir também alguma outra... Mixer Martial Arts. É, gostaram do meu inglês? A gente ainda está esperando. A escola de inglês vai patrocinar o Lino pra melhorar esse inglês. Eu acho que ele vai querer enveredar por esse lado do MMA também. Certo. Aí, os horários de treino do MMA a gente separa, são treinos separados. Cada horário a gente treina uma modalidade. A parte de luta agarrada a gente faz pela manhã, no caso ele não vai poder, a gente vai ter que alterar os horários de treino pra o encaixe do treino dele. E o treino do Muay Thai é esse que ele falou que é segunda, quarta, sexta e final da tarde, né? Que é a parte em pé, não é isso? A parte da... Em pé você já está desenrolando, já está participando. A parte da contada. Agora, eu vi o sorriso que você abriu aí quando falou das outras artes. Você quer fazer mais o quê, menino? Sim, é que... Bicho, tem um sorriso que eu grito, viu? Sim! É que o meu sonho é ser campeão do UFC. Oh, é? Só que como... Sonha lá e sim, gosta de ver assim. Tem que sonhar alto. Então, como eu sou muito novo e enveredar nesse caminhão aí do MMA, é... Com certeza, porque como já me falaram, você é muito novo. Então, já pensou daqui uns 10, daqui uns 10 anos, 15, eu nos meus 25, 30, fazendo luta no UFC. Sonho é realizado, né? Você tem essa vantagem que você começou cedo, então vai aprimorar muita coisa. Com certeza. Vai sim, vai sim. Outros atletas, hoje é a idade que o pessoal está procurando mais? Eu tenho atleta do 14 aos 30 anos, a gente tem atleta lá. Isso, você tem, acredito, eu estou fazendo uma pergunta, mas eu acredito que a resposta até pode ser outra. Você tem um atleta que está lá treinando para disputar o MMA, mas tem gente que está para condicionar fisicamente, ou é só o MMA? Não, não. Lá na ATT, nós temos horários específicos para os atletas, que são treinos separados, e temos as aulas comerciais. Tem jiu-jitsu, muay thai, boxe, luta olímpica. Para o público, é, o público que realmente só quer aprender, o público que quer ter uma vida saudável, né? ATT, para você que está em casa, é a Lagoas Top Team. É, a Lagoas Top Team. E, olha, eu tive umas resenhas aqui em 2019, vão ficar para o ano passado, eu disse que o fulano ia ganhar, a galera lá do Lagoas Top Team. Eu soube que você apostou aí contra o nosso atleta, mas deu tudo certo. Deu uma riada aqui, rapaz. Será que em breve eu aposto contra o Pedro também ou aposto com o Pedro? Quando ele aposta contra, a gente ganha. Ah, então vamos apostar. Pedro, essa ideia foi sua, foi da sua mãe, de sair aí vendendo paçoca, doce, como é que foi aí? A ideia foi minha, né? Porque em casa, graças a Deus, minha mãe e meu padrasto trabalham, só que eu não gosto, essa que é o interesse, eu não gosto de ficar muito dependendo, tá entendendo? Certo. Porque ele já ajuda em casa, como eu, infelizmente, ainda não trabalho de jovem aprendiz, então vou correr esse ano para conseguir um trabalho fixo, no meio do jovem aprendiz. Eu pensei, bom, eu posso correr através de as vendas e conseguir efetuar o pagamento de tudo. Então, é isso, é essa correria aí. Então, veio de mim mesmo, foi uma ideia minha. Então, desde janeiro do comecinho do ano, a gente ganha essa correria aí. E como foi a receptividade de quem escutava a sua história? A maioria das pessoas foi boa, mas também teve aquelas pessoas que ficaram com a pulinha atrás da orelha, mas quando eu fui lá, mostrei o Instagram, mostrei vídeo de competição, mostrei que realmente era verdade, que eu ia com a camisa da equipe. Então, chegava e tudo certo. A maioria das pessoas foram uma reação boa. Só que sempre tem aquelas pessoas que falam que não vai dar certo, que se eu quiser enveredar no caminhão de lutador, eu vou levar muita porrada e vou acabar ficando doido. Sempre tem aquelas pessoas, mas se a gente for dar atenção para essas pessoas, a gente nunca vai evoluir. Mas caiu o Tamia, já levou muita porrada na vida, está aí uma tranquilidade, uma serenidade. Aí, aleluia. Tiaguinho, meu filho, muito obrigado, querido. Coloca aí o Pedro na tela. Olha aí. Aqui é lá no ATT, melhor centro de treinamento. Pai, deu uma ampliada lá no espaço. Deu uma melhorada boa. Vocês saíram ali, vocês eram, ali era Pinheiro, Pinheiro e foram para o Murilopos. O Murilopos, para, está bem agora. Então, é um espaço bem legal lá. Olha aí. Dá aquela curtida aqui. Aprimorando, aprimorando a ajoelhada. É, já está pensando. É acertar a joelha em muita gente, não é, rapaz? Com certeza, tem que melhorar, não é isso? Olha aí. Tamia, a gente está falando aqui sobre jovens. Disciplina é fundamental para quem deseja seguir uma carreira assim, construir uma carreira. Mesmo que seja uma carreira, assim, para quem não está sonhando tão alto quanto o peso. É um cara que quer mudar os hábitos, como você falou. Eu acho que a disciplina é a base de tudo quando você tem um objetivo. Se você tem um objetivo, você tem disciplina, você tem que ser focado. Principalmente o atleta. O atleta, principalmente, porque o atleta passa por muita dificuldade. Mas a disciplina é a base de tudo, independente do sonho que você tem. Eu acho que se você tem aquela disciplina, você corta muito o caminho. Você consegue alcançar o seu objetivo mais rápido. Deixa eu aproveitar, eu vou pegar uma carona aqui, que eu vou dar aquela tietada, né? Você tietou aqui o Cosmo, eu vou saber como é que foi lá, hein? Essa conversa com ele. O Cosmo é uma referência para o Muay Thai Mundial e foi de grande importância. Ele vinha aqui em Alagoas, conheceu um pouco do nosso trabalho. Ele fez esse seminário lá. Infelizmente, muita gente não tem a cabeça aberta. Muita gente deixou de ir para o seminário de um cara que é três vezes campeão mundial só do Muay Thai. Fora o MMA, fora o cara muito respeitado na Tailândia. E ele veio para cá e teve muita gente que não foi. Não entendo por quê. Mas foi um grande evento. Muito, muito, muito aprendizado. O cara entende muito do que faz. Porque ele deu algumas dicas técnicas. Com certeza. Os detalhes, né? Sempre faz a diferença. Como a gente trabalha em alto nível, o que vai fazer a diferença são os detalhes. Ele passou muitos detalhezinhos que o pessoal não tem essa noção. Interessante você aí que perdeu essa oportunidade. Torcer para que o Cosmo dê outro giro aqui esse ano ou no ano que vem, né? E a gente não está falando de 19 não. Já é de 2020, viu? Se você perdeu, dançou. Eu estou vendo aqui também, em janeiro, Muay Thai, professor Tamir Pereira. Temos evento aí organizado. Não, é um novo espaço que eu estou começando a dar aula também. Ah, além do... Além da ATT e da Força Livre, eu estou começando lá no Prado, lá no Dojo, no Dojo Escola de Artes Marciais. Ah, então tem mais coisa. Então, para começar agora, a gente está terminando de alinhar. Tem crescido, né? Tem crescido. Graças a Deus a gente vem evoluindo bem. E essa girada assim, porque, por exemplo, você vai para o Prado, é para pegar quem mora aqui na parte baixa da cidade e não tem... Não é nem condições, você não tem tempo mesmo. O cara já trabalha, já aconselha ali a vida dele. Ele mora no Prado, mora na Ponta Grossa, Trapiche, Centro. Facilitar a vida do pessoal que está procurando, né? É, mais facilitar a parte do Sára, por exemplo, para o Prado, é mais facilitar para a parte do Sára do que ele mora logo. É, com certeza. É, com certeza, pegar toda essa parte baixa agora, a gente já tem a parte alta, agora partindo para a parte baixa também. Ah, bom, interessante saber disso aqui, né? E você é lá da parte alta, como é a molecada da sua idade, eu sempre fico vendo o conflito de gerações. Porque eu sou mais velho que o Tamir, Tamir, tá bem aí, viu, pai? Não, nada. Tem um vídeo de luta aí que eu fui olhar e falei, olha aquilo baixinho, né? Foi a luta para me aposentar, foi em 2015. Ah, mas se botar de novo, ele luta no mesmo estilo. Ele luta no mesmo lado, ainda melhor. Ele não para, não. Seguinte, eu sempre gosto de saber, assim, a questão do conflito de gerações, né? Porque eu estou ali 38, já já 39. E como é que está a cabeça da molecada de 14, 15, 16 anos? Como é que vocês estão? Como é que você vê os seus amigos ao redor? Galera procura fazer um esporte, está mais acomodada? Como é que está aí? É uma geração muito de celular. Uma geração muito acomodada, muito... Ah, preguiça, eu prefiro ficar em casa. Entendendo? Vamos dizer, é uma geração sedentária. A geração que tem pessoas que procuram fazer um esporte, procuram alinhamento na vida saudável, procuram sempre evoluir. Só que também a maioria, né, os, vamos supor aí, 75%, preferem nem estudar, quer. É só ficar em casa, mexendo no celular, WhatsApp, Instagram. Está perdendo tempo, perdendo de aprender com a vida, né? É um grande ensinamento. Ah, dá um take aí, cidadão, eu estou aqui falando. Está ali no chazinho dele, aquela coisa. Esse programa promete esse ano não ser tão esculhambado. É, promete. Perder a graça, pô. Perder o voo do programa, é isso. Seguinte, ídolos. Você falou aí do UFC, isso aí é alto, né? Você tem um metro e quanto aí? 75. Ainda vai crescer, tem 14, ainda vai crescer, bem uns 10 aí, bem uns 10 centímetros. Se conseguir crescer 10 centímetros, vai ser o ideal, porque vai ficar ali 1,85. Acho que, no mínimo, você cresce uns 5. Vai dar trabalho, vai dar trabalho. Se ficar mais... Eu era fininho, pai, eu era magrinho, depois foi que aí... Eu era mais magro que ele. Mas tem velocidade, professor? Tem. Ele é um menino, como eu falei, ele tem detalhes para corrigir, mas ele é um menino desenrolado. Ele tem uma noção boa das coisas. Ele tem... E é altão. Ele tem uma... Tem uma veigadura muito boa. Veigadura boa. Tem uma base técnica boa. E alguns detalhes a gente vai corrigindo com o tempo, né? Eu esqueci de perguntar. Você começou com quantos anos? Você já tem 14? Eu comecei com 13. 13. Então é um pouquinho de tempo, né? Isso. Em dia 6 de setembro. Eu, antes de treinar na Tami Pereira, eu treinava lá na parte alta mesmo, no Graciliano Ramos, na Academia Naja Fight. Foi até com a academia que eu vim aqui nas outras duas vezes. E... Um salve aí para a galera da Naja também. Um salve aí para a galera da Naja que me apresentou um Muay Thai, né, mesmo. Um salve aí para os professores e o Mestre Cosme. Só que a gente tem que procurar sempre a evolução, né? Então aí eu entrei em contato com o professor Tami, comuniquei o meu desligamento da Naja e... Agora vamos para a fase 2, né? Ah, fase 2, né? Vamos para a fase 2. E competições? Como é que foi aí esse... Bom... Como eu passei 8 meses treinando para a minha primeira competição e não foi... Acho que eu não me surpreendi muito, porque com 30 segundos de luta acabou, né? Foi nocaute técnico e... Não sei, mas você ganhou ou você perdeu? Ganhei nocaute técnico. Ah, até a gente ficou para o povo aí, né? Ganhei, né? E foi em abril, dia 28 de abril. Eu comecei a treinar de outubro, mais ou menos em outubro, até abril desse ano de 2019 que passou. Fim da competição, até vim aqui, que foi até no tempo que o B-Boy veio. E até tirei foto com ele, com a medalha, tudo certinho. Só que teve outra competição aí, só que devido a algumas coisas eu estava sem treinar. E acabei entregando, ganhei o meu primeiro round da segunda luta. Foi num evento Super Fight Champion, um evento de boxe. Nunca tinha lutado boxe na minha vida. Mas aí acabei entregando a luta por cansaço no segundo round. Eu pensei, no meio da luta eu estava lá, dei um notidão no meu adversário. Só que o juiz estava parando muito a luta. Como eu estava despreparado, comecei a ficar cansado, fergante, perdi o ar. Então eu parei a luta e pedi o juiz para entregar. Então está aí nessas duas competições, 50% de aproveitamento. Se Deus quiser, esse ano de 2020 a gente vai. Aí é. É, treinar muito, né? Não precisa... Vai botar dinheiro para suar. Tem que treinar bem. Tem que treinar muito para poder competir. Não pode competir sem treinar. Eu vou pedir até uma liberdade até com o Tamir para pedir para ele apertar você aí. Não, você vai. Não precisa nem pedir. Rapaz, que... Lá o trabalho é sério. Lá o treino é... É pegar. É pegar. Vocês estão planejando competições, participar? Já tem alguma coisa agora? Esse ano a gente já tem três lutas fechadas. Agora duas para o mês que vem, o Pedro e a Bárbara Scioli vão lutar em Sergipe, Muay Thai. Aí o Pedro está para lutar na Paraíba, se não me engano, em abril, final de abril. Então pronto. Até agora tem essas três fechadas já. E a gente está correndo atrás para conseguir fechar mais lutas e correndo atrás do apoio, né? O cenário do MMA aqui, como é que você está visualizando? O cenário do MMA também vem numa crescente boa. A gente teve bons eventos ano passado, principalmente no segundo semestre ali. Ano passado teve o Marcel Fight, teve o Invictus, que a gente participou aqui. O KFC. O KFC. O do Lipe. Sim, teve o KFC, mas o KFC já foi lá, já foi aqui no estado. Os eventos mais fortes aqui no estado, ano passado, foi o Marcel Fight. Voltou a lutar aqui. Voltou a lutar. A triga com vocês. Triga comigo, a minha atleta. Minha atleta de Muay Thai e MMA na ATT, né? Você percebe que você está evoluindo quando sua parceira de triga é a Bárbara Scioli. É. Voltou a lutar. Ano passado ela voltou a lutar. Lutou, ganhou, mas infelizmente machucou o joelho. A gente está voltando agora aos pouquinhos para ela lutar agora já mês que vem. A galera, explicando para quem está em casa, é a galera do alto rendimento. Isso é luta pesada mesmo. Não é a galera que está ali treinando para dar aquela suada, não. É a galera que entra... Não é a galera que está indo lá só para aprender, né? A galera que está procurando qualidade de vida. A gente está lidando com atleta de alto nível. Então, infelizmente, por ser um luto de contato, sempre tem essa questão de lesão, sempre tem essa questão de estar machucando, ajeitando e indo de novo. Machucando, ajeitando e indo de novo. Vai. Bárbara Scioli. Aproveitar aqui e mandar um salve para a Bárbara Scioli. Eu tenho acompanhado você nas redes sociais, mocinha. Sucesso, viu? Estou na torcida. Pois é, garotos. A gente está chegando no fim da nossa entrevista. Também deixaram uma mensagem aqui para a gente. Desculpar aqui o começo meio atribulado. Você que perdeu, não estava assistindo ao vivo, dançou. A primeira parte desse programa de hoje, dançou. Agora, essa entrevista já está no YouTube, para circular aí pela galera do mundo das... Como é que é mesmo, professor? Marshall... Mix Marcelo. É, pronto. Aqui entende, viu? Aqui entende. Deixa uma mensagem. Eu só tenho a agradecer, agradecer o convite de vocês para mais uma vez estar aqui. Agradecer aos meus atletas, que no ano passado, graças a Deus, a gente teve 100% de aproveitamento. Então, eu devo muito a eles pela perseverança deles. Foram 18 lutas, 18 vitórias em 2019. E agora, em 2020, a gente está correndo atrás para manter esse padrão. Está ligado aí na responsa? Está entrando num time aí que não perde, não. Que não perde, não. 100%, 100%. Deixa a sua mensagem aí. Crescimento, né? Agradecer a todos, agradecer primeiramente a Deus, porque se não fosse ele, nada estaria acontecendo. Agradecer ao professor também, que estava me dando umas oportunidades aí que eu jamais teria na minha visão. E procurar evoluir sempre, agradecer a todos que vêm me apoiando. E aguardem que o Pedro Costa está chegando. Olha aí. Pedro Henrique Costa. Pedro Henrique Gomes da Costa. Mais um nome, eu pensei. Mais um nome grande. Nome de gente, ó. Isso aí já está indicando ali o caminho, ó. Quem quiser ajudar o Pedro, pode... Posso fazer esse nome aqui? Pode sim, fica a vontade. 988-09-3375 ou no Instagram do Pedro. Vai lá, manda aquele bom e velho direct e conversa com ele. Olha aí, ó. Já pegou a mãe aqui, ó. Manda o direct e ajuda o Pedro. O Tamir, assim, o Tamir está de parabéns. Obrigado. Abriu as portas para o treinamento do Pedro. Está ali, fez esse reforço, né? O cara do coração nota 10 e também do olho clínico, ó. Esse conhece as feras. Se você está aí querendo também dar aquela enxugada, ficar mais fininho. Não faça como o Lino. O Lino é só blá, 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 blá. E ele está aí, essa pança aqui, dobrando. Procura o Tamir, vai lá treinar. E, ó, tem vários cantos da cidade, o Tamir foi essa fera aqui, ó. Começando o Canal Esportes 2020, ó, em alto nível. Tamir, estamos juntos. Obrigado. Essa foto aqui é o que eu quero fazer, viu? Agradecer o Tiago aí da nossa produção. Tiago Oliveira, jornalista, nota 10. Um pouco acelerado, mas nota 10. E o Pedro, parabéns aí por tudo. Bata devagarzinho, viu, rapaz? Eu estou ganhando dinheiro com isso também. Seguinte, a gente volta já, vai para o rádio do intervalo. Vamos falar aí que hoje está começando Copinha, viu? Tem três alaguanos na Copinha. Já já a gente volta falando da Copinha. E eu vou dar aquela tietada nessa galera, porque os caras são bons. Até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.